Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou tirar aqui com vocês os filhotinhos de periquita australiana, que estão aqui dentro da caixinha. São três filhotinhos, tá? E eu vi eles hoje de manhã. E agora eu vou retirar eles do ninho, porque já tá na hora. E vocês vão acompanhar isso aí. Eu vou pegar o ninho aqui. Olha o tamanho desses bebês. Olha como eles estão grandões, ó. Bem alimentadinhos. Três bebezinhos de periquita. Eu já tenho aqui a caixinha deles. Com serragem. Olha o tamanho desse periquita. Ele vai ser bem clarinho, pelo jeito. Eu ponho ele dentro da caixinha. Junto com os irmãos. Olha, gente, coisa mais linda. Esse aqui já dá pra ver que ele vai ser um pretinho. Ó, dá pra ver já pelas penas das asas que estão saindo. Ele vai ser um malva. Mas os outros vão ser mais claros. Agora, o que a gente faz com esse ninho? Do jeito que ele tá mesmo, eu vou fechar. E vou colocar de novo. Lá na gaiola com os pais. E por fim, pra eles verem que não tem mais filhote aqui dentro. Eles vão ver que não tem mais filhote dentro dessa caixinha. Pra mãe parar de comer o tanto que ela tá comendo. O que acontece? Ela come bastante. Pra poder ir pro ninho e alimentar os filhotes dela. Então, eu vou tirar esse ninho daqui agora. Só amanhã de manhã. Tirando o ninho, eu dou os descanso pro casal de dois meses. Pra depois eles virem até a próxima postura. Nesses dois meses, gente, eu dou ovo cozido. Eu dou milho, eu dou couro, cenoura, eu dou terraba. Eu dou uma alimentação mais ampla, tá? Com bastante de família e proteína pra eles. E vocês podem ver, eles têm duas pedras de cálcio já. Por quê? Pra poder também repor esse cálcio que a fêmea principalmente veio a perder aí nessa pedra. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal. E até a próxima. E até a próxima.